O capítulo 27 é uma continuação da resposta de Jó ao terceiro discurso feito por Bildade. Em sua resposta, Jó reconhece que os ímpios finalmente conhecerão o julgamento de Deus e perderão tudo. No entanto, Jó continua a declarar que tentou viver uma vida justa e seu sofrimento não pode ser o resultado de alguma ação errada. Não que Jó se considere isento de erro, mas ele pensa que seu sofrimento é injusto. Há uma afirmação de Jó que é espetacular no verso 4, que é na verdade um propósito de vida. O patriarca diz assim, Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Que decisão extraordinária! Diversos problemas e conflitos surgem porque nossas palavras são muitas vezes injustas e acabam criando mal entendidos e desavenças. Se fôssemos mais cuidadosos com o modo como falamos e com o conteúdo do que dizemos, certamente viveríamos mais em paz conosco mesmos e com as pessoas ao redor. Façamos hoje o propósito de cuidarmos das nossas palavras, pois elas são capazes de provocar conflitos ou estabelecer a paz. Pense nisso com carinho e desfrute de um dia abençoado por Deus. Música 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 Música